FURACÃO 2000, SEMPRE A NÚMERO 1 DO BRASIL Esse rap eu dedico a toda a galera do Brasil E né, e essas gatinhas de Honório Gordiel Vamos lá todo mundo Pena, mas que cena que acabou O nosso amor que nem ao menos começou Pena, pena, mas que cena que acabou O nosso amor que nem ao menos começou Os seus olhos diz que sim, sua boca diz que não Meus varia de saber o que diz o seu coração Seu jeitinho de andar é, me chama a atenção Mas eu tenho paciência pra aguentar meu coração Eu queria te contar um segredo tão bonito Eu queria lhe dizer que o seu rosto é tão lindo Se olhar e nos ver, será fácil de entender Entre todas as garotas, eu só amo você Sem você eu vivo, sem você eu vou chorar Na face da terra, eu sempre vou te amar Pena, pena, mas que cena que acabou O nosso amor que nem ao menos começou Pena, pena, mas que cena que acabou O nosso amor que nem ao menos começou Olha garota, eu tinha simples amizade Mas agora eu percebi que eu te amo de verdade Mas eu pensei uma coisa que me despertou Eu falei que eu te amo, te amo meu amor Olha meu amor, preste muita atenção Porque você me deixou, me deixou na solidão Eu vi você com outro, machucou meu coração Mas ainda eu te amo, te amo de montão Eu parei pra pensar Pensei, pensei em você E se na realidade eu não consigo te esquecer Olha meu Deus, preste atenção Porque você inventou essa coisa de paixão Ela veio pra mim, me pegou de surpresa Eu tô querendo tirar ela da minha cabeça Pena, pena, mas que cena que acabou O nosso amor que nem ao menos começou Pena, pena, mas que cena que acabou O nosso amor que nem ao menos começou Olha meu amigo, não foi brincadeira não Eu fui seduzido por uma coisa de paixão Meu coração partiu e gritou Já era meu lindo, e grande iria amor Eu não quero saber o que houve no passado Quero saber do presente, eu quero ser teu namorado Pena, mas que cena que acabou O nosso amor que nem ao menos começou Pena, pena, mas que cena que acabou O nosso amor que nem ao menos começou Queria escrever na água, mas como escrevo na areia Queria escrever, sou no narco, sangue da minha veia Escrevi no caderno, eu te amo de montão Eu sou MC Sinis, eu sou o MC Minhão Pena, mas que cena que acabou O nosso amor que nem ao menos começou Pena, pena, mas que cena que acabou O nosso amor que nem ao menos começou Pena, pena, mas que cena que acabou O nosso amor que nem ao menos começou Pena, pena, mas que cena que acabou O nosso amor que nem ao menos começou Pena, pena, mas que cena que acabou Buracão 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 2000 2000